Bom dia a todos. Meu nome é Eloise, meu apelido é Loli. Tem quem me conheça por Loli, tem quem me conheça por Eloise. Eu vou ter o prazer de apresentar a professora Paula Marcondes. Eu escrevi aqui uma apresentação, não é longa, são só duas folhas, uma letra bem grande, é só para eu poder enxergar, mesmo se eu tivesse esquecido o óculos. Bom, a Paula, cadê ela? A Paula nasceu em São Paulo e é formada nessa universidade. Ela fez o curso de História aqui na Unicamp. Seu maior interesse em bordado se foca nas pesquisas de fazeres e saberes. O que quer dizer isso? Como nós fazemos, o que fazemos, por que fazemos. Na verdade, ela tenta responder essas perguntas. Como, como foi feito, quando foi feito, por que foi feito, de que forma. Essas respostas ensinam para ela o que é fundamental manter para a manutenção de um bordado. E o que é fundamental alterar ou adaptar para que a gente possa entender, em 2011, o que foi feito em 1700. Que todo mundo se encanta com isso, mas a gente nem ousa chegar perto. Aliás, eu convido vocês a ver meu pôster lá na outra sala, de pôsteres acadêmicos, bordado elizabetano. É exatamente isso. Como eram feitos os pontos e como eles se transformaram, ao longo do tempo, no que a gente entende hoje. E a gente percebe que não é exatamente igual. Então, a tradução não foi bem feita. Paula se dedica a fazer essas traduções, de uma maneira que a gente possa representar bem o que foi feito no passado. Ela diz que todas as técnicas de bordado interessam. Que ela se interessa por tudo quanto é técnica. Que já desistiu de não gostar de algum bordado, que todos têm um ou outro detalhe que são interessantes, que são importantes. Todo mundo aqui sabe disso. Há quem gosta de ponto cruz, há quem deteste ponto cruz, mas faz ponto cruz. Há quem gosta de fazer crivo, mas detesta bordado livre, porque é livre demais. E de vez em quando inventa alguma coisa de crivo. Então, é assim. A gente gosta de tudo, na verdade, reclama um pouco de algumas coisas que são chatas. Ela planeja também peças, ela não só borda. Planeja peças e planeja aulas. Toda vez que ela planeja uma peça, ela planeja com a ideia de que vai ter que ensinar. Então, o planejamento é diferente. Ele é diferente daquele que a gente faz. Quando a gente chega em casa e diz, ah, eu vou pegar esse pano aqui, vou bordar alguma coisa, é fácil. Mas quando você vai bordar e planejar para ensinar, é diferente. Você tem que fazer uma linguagem que, às vezes, não é a sua. Isso toma tempo. Então, ela conta que entre planejar, desenhar, bordar efetivamente, porque a gente precisa saber quais são as dificuldades. E se realmente o que a gente tem na cabeça, na hora que puser no papel, é uma tradução legal. Às vezes, não é. Então, leva um tempão fazendo essa transposição do papel, da cabeça para o papel, do papel, para o material final pronto. Isso é complicado. Então, leva tempo. A Paula diz que pode levar mais de seis meses entre uma ideia e uma apostila. E uma apostila que se faça entender. Porque, de vez em quando, a gente sabe. Vocês pegam algumas revistas, principalmente essas estrangeiras, a gente lê, 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 vira de ponta cabeça, olha para trás. Não tem jeito, não consegue fazer. É maravilhoso, mas a gente não consegue fazer, mesmo quando a gente entende o idioma. Então, isso é importante. A Paula também diz que já perdeu a conta de quantas pessoas ela ensinou aqui em Campinas. Mas, na verdade, ela começou a pesquisar a bordada, a se interessar por bordada, já adulta. Não é uma daquelas neófitas que começa aos 10, 12 anos de idade e adquire uma mão que é uma beleza para bordar. Não. A Paula começou aos 20 anos. E daí, tudo ficou mais difícil, porque já era 20 anos. Ela aprendeu sozinha, com livros. 20 anos atrás, lamentavelmente, a internet não existia. Então, a gente tinha que aprender com os livros e aprendeu sozinha. Aprender sozinha é muito mais carregado, é muito mais difícil. Mas foi. E, ao longo de todo esse tempo, ela vem formando pessoas. Não sabe quantas. Mas uma coisa que ela se orgulha, e isso ela diz em off, é que ela se orgulha muito de ter formado muitas professoras de bordados. Isso é importante. Porque aí isso mantém a tradição. É o que eu sempre digo. A gente tem que procurar encantar as mais jovens e trazê-las para esse mundo. Porque, senão, a gente vai perder essa ligação com o futuro. A gente se liga com o passado e perde a ligação do futuro. Então, a Paula também se preocupa com isso. Na verdade, ela tem constantemente algumas professoras na turma. É legal para as professoras, porque continuam se atualizando. É legal para as companheiras de sala de aula, porque ter duas professoras é muito bom. Você tem a Paula e mais aquela que está aprendendo. É bom para todo mundo. E, de fato, hoje ela tem quatro fazendo aula com ela. Então, é um prazer ouvir você, Paula. Principalmente que eu sei que você vai falar de alguma coisa que toca a história do bordado, bordados antigos, uma coisa que também me interessa bastante. E eu espero que vocês todas aproveitem muito, muito, muito isso e que estraga muitas ideias iluminadas para os trabalhos de vocês. Bom dia. Bom dia, gente. Estou muito acostumada com o microfone. Não está ouvindo direito? Está? Eu vou esperar sair lá no telão, porque eu vou fazer umas brincadeirinhas. Mas, só para reforçar, eu realmente sou mais professora do que bordadeira. É a parte do meu trabalho que eu mais gosto, é esta. Então, falar, para mim, é uma coisa que eu estou acostumada com o meu pequeno público de sala de aula, mas não com o grande público. Eu não chego a ficar nervosa, mas não é bem o meu pedaço. Achou aí? Achei o girafinho para ter um negócio que eu não vou dar. Espera só um minutinho, vamos começar com uma frase que eu realmente adoro, que fala, e vou ficar de óculos, porque senão eu não enxergo. Por que é que a agulha não é considerada tão importante quanto a roda? Essa frase eu li há algum tempo atrás, enquanto eu fazia uma pesquisa sobre as agulhas, e ela fala basicamente o seguinte, não interessa quem inventou a roda, ele estava usando uma roupa costurada com agulha. Não é? Então, o que é que vem primeiro aí? A roda ou a agulha? Então, agora, essas agulhas aí que vocês estão vendo, algumas têm mais de 30 mil anos. E eu, francamente, desfrutando da produção cultural da humanidade de 40 mil anos, desfrutando hoje, aqui no século XXI, e olhando de perto. Fico assim, Alamari Cortella, sabe assim? O vice-treco do subtroço. É bem... É bem... Colocar você no seu devido lugar quando você aprecia a história com essa grandeza. Agora, olha o ponto caseado que a gente viu ontem. Olha quanto tempo ele aparece em peças europeias. 8 mil anos. E as miçangas, decorando peças, com mais de 30 mil anos. Então, realmente, é o vice do subtreco. Agora, as agulhas de metal, vocês podem prestar atenção? A agulha de baixo é de bronze. As duas de cima são de metal. E uma delas é a agulha da sávia. Está sério? A sávia tem uma agulha, entendeu? Que ela reconhece em qualquer lugar. Deve ser uma daquelas duas ali. As agulhas têm um papel bastante fundamental no nosso trabalho. E eu sou, reconhecidamente, uma chata no que tange às agulhas. Elas são extremamente importantes, muito variadas. E a gente precisa saber que agulha usa. Qual é a agulha correta para cada trabalho. Quando eu olho essas agulhas aí, que eram tratadas como tesouros, existem tumbas e existem inventários listando as agulhas das mulheres que levaram os inventais. Eu fico pensando aqui, de novo, o vice-treco do subtroço. Eu fico pensando aqui como a gente joga fora. Eu tenho até um cemitério de agulhas na sala de aula. A gente joga muita agulha fora. A gente tem um descaso com as agulhas. E não deveríamos. Realmente não deveríamos. São coisas extremamente importantes. Uma hora eu ainda vou escrever sobre a cerimônia budista de agradecimento às agulhas, que se faz todos os dias, que é muito bacana. Todo ano se agradece ao serviço prestado pelas agulhas. Eu fiz uma cronologia meio marotinha. Eu vou pular as coisas para onde me interessa. Em 500 a.C., na China, já se bordava em seda um trabalho de alta qualidade profissional. 2.500 anos depois, a China fundou o Instituto de Pesquisa em Bordados. Um tempo curto, eu achei, para você ter a fundação de um Instituto de Pesquisa de Bordados. Mas, enfim, a gente conhece bem o bordado chinês, é superavançado. E se expandiu rapidamente, se expandiu pela Ásia. E a influência dele sobre os outros bordados é extremamente importante. Já no século I, os mouros levaram para a Europa os bordados da região. E isso, porque a grande parte dos bordados que a gente conhece hoje são do leste europeu ou do leste asiático. Então, com a invasão moura, os bordados entraram na Europa e entraram também agulhas feitas de aço. E tesouras com cortes melhores e a qualidade do trabalho se aprimorou, não sei o quê. E entra também o famoso Black Work, que foi mais conhecido no período elizabetano e que hoje vocês podem ver aqui, olha. Tem vários trabalhos em Black Work, tem uma exposição da professora Lia Albrecht com bastante trabalho de Black Work. Esse não está em preto, mas está bem bonito, em azul. Esse está colorido. É um bordado bastante difundido, bastante bonito. E que tem papel importante no período elizabetano e, posteriormente. É desse século também a primeira peça que sobrevive até hoje bordada em ponto cruz. E ontem eu vi a Sávia falando da tapeçaria de Bayer, que é considerada um documento histórico. Essa tapeçaria tem 70 metros por 50. Então, ela é comprida, ela fica exposta num redondo, as pessoas vão andando em volta. Ela tem 50 centímetros de altura, foi bordada em linho, basicamente com lã. Curiosamente, este ano eu mexi com os pontos da tapeçaria de Bayer e ensinei como ela foi feita. E a técnica de encher os espaços é extremamente interessante. Está vendo como é tudo cheio ali? Você faz um ponto que enche, você sai com a agulha aqui, entra aqui e para fazer o próximo, quando a gente está fazendo ponto cheio, a gente dá a volta. Ah, detalhe, eu sou muito técnica. Eu gosto das coisas assim. Quando a gente está fazendo ponto cheio, a gente dá uma volta para que o avesso seja coberto tanto quanto direito. Neste caso aí, por causa do volume de fio que iria ser usado e por causa do peso que a peça ia ficar, isso aí era bordado com lã sobre linho, não se esqueçam disso, com umas agulhas que deviam ser um horror. O ponto sai em cima, entra embaixo e sai pela lateral. Então, ele nunca passa pelo avesso. Você sai aqui, entra aqui e passa pelo lado. Vai lá, passa pelo lado. Porque aí você cobre a frente do tecido sem precisar cobrir o avesso. O avesso não vai ter um ponto no avesso aparecendo, mas ele é. E eu tenho a impressão que aí você já tem a mão de artesão qualificado fazendo. Tem uma fofoca que é o seguinte. Reza a lenda que foi a esposa do rei Guilherme Matilde que bordou a tapeçaria. Agora, 70 metros com 50 centímetros de altura, me poupe. Está me chamando de doida. Não foi. Evidentemente, foi encomendada em uma oficina, não foi feita em Bahia. Só existe uma discussão sobre se foi feita na França ou na Inglaterra. Para vocês verem que o problema da autoria existe há... Sabe assim? Agora, é muito feio, mas existe há muito tempo. Nessa época, olha lá, isso eu acho superinteressante. Vocês conhecem casinha de abelha, não é o Ponto Smock? Ele dá uma capacidade de elasticidade ao tecido, que é bem adequada para as pessoas que têm que fazer movimentos de trabalho, não sei o quê. Então, você já tem registro da casinha de abelha sendo usada em manga e no peitoral das camisas masculinas. São muito poucas referências a bordados desse tipo que fossem feitos de maneira a adornar, mas tinham um propósito. Eles tinham função no vestuário. Casinha de abelha é um deles. Ele fazia o tecido ficar mais elástico e mais confortável para a pessoa poder fazer os movimentos. E nós temos também a primeira grande menção de bordado numa literatura. Schosser é considerado um dos pilares do estabelecimento da língua inglesa moderna. E quando ele menciona um bordado de Black Work no trabalho dele, isso, sem dúvida alguma, é uma coisa a ser levada em conta. Passando das fofocas, o primeiro livro de bordado é publicado nessa época. É um livro de rendas de agulha, de Richelieu, de Punto Talhato. Deixa eu só lembrar ao pessoal que está fotografando que às nove e meia de hoje, no site do Ofício da Agulha, que é o meu, essa apresentação estará disponível para download inteirinha. Então, vocês podem ir lá, pegar, que ela está lá. Então, vocês não precisam se preocupar. Ofício da Agulha. É só, tem o link no final, eu deixo um tempo para vocês lerem. Está disponível para todo mundo. Uma parte... Ofício da Agulha. Está no Facebook isso, não é um blog. Agora, esses livros de bordado, para você pensar bem, a prensa foi inventada nessa época. 150 livros de bordado publicados em 200 anos é muita coisa. Exatamente. É muita coisa, está bom? E os gráficos para ponto cruz, os primeiros, também são dessa época. Vocês devem até conhecer, porque eles sobrevivem até hoje. São aquelas japonesinhas, chinesas, basicamente, bordando. Ponto cruz é seguramente o ponto mais antigo que existe. Porque para você costurar a pele, você fazer um X cruzando, é muito simples. Você aproveita a costura para adornar. O bordado muitas vezes ficou, não era separado da costura, ele estava junto. Só que você foi adicionando a utilidade da costura, os pontos decorativos, e isso foi crescendo, porque você adicionava miçangas e coisas mais. Esse foi o de renda. É lindo. E deixa eu avisar vocês, tem um link no final dessa apresentação, quem baixar vai conseguir usar o link para um site que disponibiliza versões digitalizadas, legais e gratuitas, de um volume insanamente grande de trabalhos de agulha. Tem toda a coleção da DMC, tem muitos, muitos, muitos. No final da apresentação tem o link para este site também. Agora, nós estamos aqui, o vice-treco do subtroço, olha lá, 2014, primeiro seminário de bordado na Unicamp. Agora, as escolas de trabalhos manuais nas ilhas britânicas começam a ser estabelecidas a partir de 1760, normalmente com a mistura da caridade e o cuidado de órfão e pobre. Escola de bordado institucional sempre serviu para isso. E, hoje, nós não temos mais situações formais de ensino de bordado. São raríssimas as escolas de bordado, instituídas pelos sistemas educacionais, governamentais. Nem aqui no Brasil, mas no resto do mundo também elas são muito raras. Então, como o ensino é a parte que me é cara, eu sempre tendo a trazer uma cronologia e o aspecto do trabalho, do desenvolvimento histórico, para esse do ensino. Eu sempre me ponho a pensar como é que as pessoas aprenderam aquilo. Por que é que elas aprenderam? Como é que esse ensino era feito? Eu não sei se é porque eu tenho uma preocupação diária com sala de aula, que é onde eu gosto de estar o tempo todo. Esse aspecto do bordado, ele me atormenta, por exemplo. Eu fico pensando o que vai acontecer, por exemplo, se eu não conseguir formar uma pessoa para ocupar meu lugar. Por isso que eu vivo procurando professoras para ensinar e tudo mais. Eu produzi um acervo de materiais e de técnicas e de informações enormes. E eu fico realmente preocupada com isso. Então, vamos continuar aqui agora. Olha lá. Eu ouvi aqui desde ontem que o bordado é tudo. Ele é terapia, ele é arte, ele é ocupação, ele gera renda, ele produz amor próprio, identidade. Agora, esses aspectos de amor próprio, identidade cultural, renda, o aspecto artístico, tudo isso é associado a qualquer outra forma de trabalho de agulha, gente. Não é uma característica exclusiva do bordado. Tem gente que faz patchwork, tem gente que tricota, tem gente que crocheta, tem gente que pinta. Então, esses aportes que o bordado traz, eles são os mesmos que outras atividades manuais que produzam beleza e usem o engajamento do intelecto e do aprendizado, vão trazer também. Acontece que a gente se dedica ao bordado, mas não vamos esquecer que se a gente tiver que trabalhar com outras coisas, os resultados vão aparecer também. É que bordado é uma coisa muito mais simples. Você não precisa de grandes equipamentos. Um tecido, uma agulha e um... Eu trouxe hoje para a Thais um kit para eu ensinar ela a fazer rococó. É um pano, uma agulha e uma linha. E acabou. Você consegue trabalhar só com isso. Algumas outras técnicas demandam mais materiais. Mas, por favor, não se esqueçam dos outros trabalhos manuais. Quais que é? Cerâmica, mosaico. Não precisa ser com pano. Ele precisa produzir beleza e engajar o intelecto. Na verdade, grande parte dos aspectos terapêuticos mencionados nos trabalhos manuais estão mais ligados à aprendizagem do que ao trabalho em si. Aprender é uma coisa que é mutuamente relacionada e dependente de curar. Você não se cura se você não aprende. Você se cura na hora que você aprende. É uma coisa bem interessante se você está pensando o bordado como terapia. Eu também não gosto muito de pensar o bordado como uma forma de arte. Não estou dizendo que ele não tenha mérito. Não estou dizendo que ele não crie beleza. Não estou dizendo que ele não tenha uma estética própria. Mas, quando eu digo que o bordado é arte, eu desqualifico o ofício que ele é. O bordado é o ofício da agulha. É o trabalho da agulha. O bordado é trabalho. O bordado é ofício. Ele tem todas as características de um trabalho que requer alta qualificação e altas competências. Agora, eu tenho dificuldade de saber por que as pessoas bordam. Por que você borda, Regina? Paixão? Auto-expressão. Forma de narrativa. Tem uma senhora que eu conheço o trabalho dela. Onde é que ela está? Que eu vi ali atrás. Uma senhora de Belo Horizonte que fez uma pergunta. A senhora. Borda por quê? A senhora de óculos que olhou para o lado agora. A senhora de óculos que olhou para o lado agora. Está vendo? Ela respondeu que ela borda porque ela borda a si mesma. Ela é o bordado de si mesma e ela nasceu bordando. Eu não nasci bordando. Minha mãe queima sopa. Minha mãe tem a menor habilidade. Eu realmente me interessei pelo bordado, pelo viés da ocupação feminina. E foi uma coisa bem fora do fazer em si. Então, eu, na verdade, eu bordo para aprender a ensinar. A minha razão de bordar é essa. Toda vez que eu vou bordar, dou um ponto, alguma coisa, eu vou bordar porque eu quero aprender como é que faz aquilo para eu poder ensinar. É difícil eu sentar e bordar pelo puro prazer de bordar. Fiz algumas coisas desse jeito, mas, assim, é muito raro. Quem mais que tem um bom motivo para bordar, que eu não preciso ficar instigando? Então, eu trabalho mais com pano, porque eu trabalho mais com pano, com pano. Então, mas, ela borda para, ela borda porque ela trabalha com patchwork e o bordado finaliza, dá um acabamento. Vocês estão observando cada vez mais que o bordado é mais veículo para as pessoas? Ele é meio? É aí que eu discuto a questão dele ser arte ou ofício, porque ele é meio, ele é recurso. Ele raramente tem uma finalidade em si mesmo. Você borda para enfeitar, você borda para usar, você borda para fazer alguma coisa. A Mauro, outro dia, fez uma peça linda para o neto dela, para distrair, porque a vida é dura. Paula, me perguntaram, umas colegas minhas me perguntaram um dia assim, você não faz meditação? Por que você não medita? Eu falei, mas eu medito. Ué, eu não sabia. Eu falei, eu bordo. Essa é ótima também. Tem alguém aqui que borda para fazer arte? Bom, eu sou artista, educadora, eu bordo para fazer arte, para investigar a poética e a linguagem da bordadura como arte contemporânea. E eu queria dizer também uma coisa, que todos nós somos bordados nós mesmo, porque quando a gente nasce, a gente é ligado por um fio, que é o cordão umbilical, que é o primeiro fio da vida. Nós somos todos fias das nossas mães. Eu acho muito válido o conceito de bordar para fazer arte. Eu reconheço como formas de arte, por exemplo, um bordado como o que a Sávia faz para ilustrar um livro, ou um quadro da Talita Ribeiro, que está exposto ali. Eu reconheço como arte uma série de trabalhos que tenham sido feitos com a intenção da arte. A arte requer intento. O ofício não requer trabalho. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o bordado arte, ou a pintura arte, arte é arte. Seja ela pintura, escultura, construção, você tem prédios que são obras de arte. Portanto, você terá bordados que são obras de arte. Ele necessariamente não é arte. É a mesma diferença que a gente tem que colocar, que é uma temática que existe em discussão há muito tempo, qual é a diferença de trabalhos manuais, artesanato, arte popular ou arte brasileira. Quer dizer, o bordado, ele encaixa em todas essas, como todos os ofícios são ou arte popular, ou artesanato, ou trabalhos manuais, que é uma diferença. Aí eu faço artesanato. Você não faz artesanato nada. Você faz trabalhos manuais. Artesanato é uma forma de arte de uma região, de um grupo, de uma comunidade que faz aquele trabalho e ele é daquele lugar. Então, tem umas diferenças que a gente não sabe muito bem e que fica naquela coisa de que será que é, será que é. E aí confundem-se as coisas. Eu vou pedir dinheiro para ir em uma feira de artesanato. Metade das coisas da feira de artesanato não são artesanato, são trabalhos manuais. Muitas são arte. Então, o bordado é arte. Concordo muito com o que a Paula falou. Concordo mesmo. Acho que esclarece bem o meu ponto. Bom dia. Bom dia. Eu sou artista plástica. Eu bordo. E meu trabalho deriva da performance, da linha, pensando a linha como algo que liga, que dá a vida. Adorei o que você falou. Incrível. E ontem eu falei uma coisa da cópia, da relação da cópia com a Lívia. E daí eu fiquei pensando em casa, nem consegui voltar à tarde, porque o olho vê, a mente revê e a imaginação transvê, do Mário Quitanda. E eu fico pensando que a gente vai transvendo o mundo conforme a gente vai bordando e conforme a gente vai produzindo. A arte, ela também esteve ligada ao ofício, antigamente, a pintura, a pintura, a escultura também era um ofício. O que define a arte como arte da forma como a gente conhece mudou muito durante a história da arte. Então, hoje a arte está ligada ao intelecto. O que não desqualifica o que não é arte. Pelo contrário. Isso. Meu ponto exato. As pessoas tendem a querer qualificar o bordado como arte por julgar... Que a arte é melhor. Isso lhe dá mais valor. Que isso qualifica. Não. O que qualifica o bordado é a qualidade de que se faz. O que qualifica o bordado é a ação da pessoa. O transver, como você menciona, é o fruto do século XXI. Não existe uma pessoa no mundo hoje que consiga sentar e ter cinco minutos de genialidade e criar alguma coisa. Gente, não existe mais isso. A gente não produz nada novo, a gente transver tudo. A partir do momento que você se senta para pesquisar um tema, para desenhar um bordado, você tem um universo de referências que está presente o tempo todo. E não é que você roube a autoria, mas seja humilde. Mencione. Não é? Agradeça as suas fontes. Mencione. Aumente o repertório do outro com a informação que você vai dar. Seja generosa para você, para os outros. O transver é a palavra do século XXI, na minha opinião. Muito obrigada. Parece que eu tenho mais um artista aqui com uma última palavra. Eu só queria dizer que a gente coloca cerca, mas o urubu passa por cima. Então, passa por cima e passa por baixo. Porque eu acho que tudo, na verdade, são campos que fazem todos muita fronteira. A gente bota cerca, mas a gente passa por cima. Ainda bem. Olha, eu sabia que eu ia provocar bastante com essa fala. E vocês vão ver que foi meio que de propósito. Quer ver o que vem para frente? Olha lá. Definições e provocações. Esse é um aspecto do bordado antigo que me deixa absolutamente encantada. As pessoas ficavam sem roupa, ou com mínima roupa. Lá nos 38 mil anos, voltamos ao vice-treco do subtroço. E, a partir do momento que eu preciso migrar para regiões mais frias, eu preciso roupa. Então, o bordado surge para transferir a identificação do corpo para a indumentária. Basicamente, o bordado serve, sempre serviu, para comunicar identidade de grupos, de pessoas, para comunicar crenças ideais estéticos. O bordado exprime posição social, hierarquia, status político e econômico. Sempre foi assim. Agora, o que define bordado é ornamentar materiais com pontos decorativos. Que materiais, que pontos e que tipo de ornamentação você vai fazer, aí fica a critério da bordadeira. Então, uma das coisas que eu quero deixar claro é que, por exemplo, as atividades que tecem, elas não bordam. As atividades que fazem renda, fazem renda, elas não bordam. Bordar exige um meio, um veículo, um suporte, um tecido. Esse suporte não precisa necessariamente ser tecido. Conhecemos bordados em papel. Tem uma doida que bordou a própria pele, inclusive, outro dia. E você tem, incluindo pele humana como suporte para bordar. Mas bordado sempre vai requerer um veículo para ser feito. Esses numerinhos que vocês estão vendo entre parênteses, eles são os números da bibliografia que está no final da apresentação. O bordado sempre foi muito, muito usado nos trajes cerimoniais. Seja para luto, casamento, cerimônias religiosas, eclesiásticas. Isso até hoje. Até hoje mesmo. E uma coisa que, com toda essa história, talvez eu não tenha deixado isso claro, é um passatempo caro. Sempre foi uma coisa destinada a ser um agradável uso do tempo para pessoas de uma classe social mais ampla. E, preferencialmente, um uso de força de trabalho órfã, barata, treinada em escola, para as outras pessoas poderem comprar o que elas produzem. Eu tenho a impressão que, no século XXI, isso mudou. Eu estou vendo que todo mundo hoje pode se dedicar ao bordado. Se você não tiver dinheiro para comprar um livro ou uma revista, entra na internet que você tem um universo gratuito. O século XXI é a maravilha da informação. Quando eu comecei a estudar bordado, não tinha internet. Gente, era um porre. Você não tinha revista, você levava 200 anos para conseguir chegar a um material, você tinha que tirar xerox, eu tenho ódio de xerox. Enfim, é um porre. Hoje em dia, o mundo é absolutamente pequeno e maravilhoso. Muito, muito pequeno e muito maravilhoso. Então, quem quer aprender e não tem dinheiro para pagar, hoje em dia tem professor, tem vídeo, porque tem certas coisas que não dá para ensinar só lendo. Por mais que você queira explicar, se você não mostrar, eu vou te ensinar o rococó. Por mais que você queira explicar, alguém tem que mostrar para você como faz. Mas, hoje em dia, tem o YouTube, tem vídeo para tudo, 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 tudo. Então, não aprende quem não quer, porque as possibilidades estão aí abertas e muito bacanas. Alguém lembra desse vestido? Esse vestido foi tão falado que a própria, pelo menos na época que ele foi lançado, a agulha sávia era trocada de três em três horas, entendeu? A sávia tem uma agulha, eu já contei isso para vocês, não é? Então, não me conformo. E as mãos lavadas. Era o maior segredo de Estado esse vestido. Esse vestido foi bordado na The Royal School of Needlework, que fica no Palácio de Hampton Court, em Londres. Essa renda foi inteira aplicada com motivos bordados. O vestido é da Alexander McQueen, eu acho, não tenho bem certeza. Todas as bordadeiras que participaram da elaboração desse vestido usam esse fato como currículo. Todas elas são altamente requisitadas hoje. E a escola de bordado inglesa adquiriu uma notabilidade modernamente que é impressionante. Os cursos deles estão completamente lotados o tempo todo. Eles são uma das poucas instituições formais de ensino de bordado que te garante um curso de graduação e um certificado. E eu garanto para vocês, eu conheço várias bordadeiras formadas nessa escola. Não pessoalmente, mas com a maravilha do século XXI. Elas são muito competentes. Muito mesmo. Tem uma em especial com a qual eu me comunico com muita frequência, chamada Kelly Fletcher, que é uma desenhista contemporânea. Ela é um produto do século XXI que veio de uma boa escola de bordado. É impressionante o que aquela mulher faz com um ponto. Dá para você ver o refino que essa escola transmite. Essa escola borda muito toda a roupa cerimonial europeia. Ela bordou também aquele traje de coroação da rainha Elizabeth II. Muito bonito. Agora, essa é uma rainha de ficção. Para quem assiste a série, é a Cersei Lannister, do The Game of Thrones. A Hope, ela é uma rainha de ficção, mas ela também veste bordados feitos por uma desenhista muito talentosa. O que eu quero mencionar aqui é que bordado serve sempre e sempre serviu para identificar a importância das pessoas, para significar o status, a riqueza. Em vários e vários livros de ficção e fantasia que você lê, há descrições muito minuciosas dos bordados, dos trajes dos personagens. Eu acho extremamente interessante este aspecto, que mesmo um bordado inexistente, porque é fruto de uma obra de fantasia de um escritor, é minuciosamente descrito, trabalhado, a ponto de uma bordadeira conseguir executar a imaginação do autor. Isso é uma obra de ficção. Eles são assim, minuciosamente descritos, e servem sempre para identificar e qualificar e dar a ideia do lugar social das pessoas. A gente não pode esquecer esses aspectos do bordado. E aí? Aprende como? Chegamos no ponto da minha dor. Aprende como? Aprende com a mãe, aprende com a amiga, aprende com a vizinha. O bordado tem uma tradição oral. Você ensina, você transmite a partir daquilo que você aprendeu. E você tende a não modificar e a não pensar naquilo. É um dos problemas dessa forma de transmitir bordado. Eu percebo as pessoas fazendo uma coisa porque aprenderam daquele jeito e sem elas não pensam. Então, elas não pensam. Então, por exemplo, você aprendeu que você enfia a agulha de um determinado jeito, dar um não aqui, não sei o quê. Você simplesmente não pensa nisso. Aprendeu e pronto. E este é o problema dessa forma de transmitir o bordado. Se você tem uma pessoa que está familiarizada te ensinando, ela vai te levar ao pensar. Mas aí você já tem um professor. Você tem uma situação formal de ensino. Você não está do jeito que grande parte das pessoas aprendem a abordar, que é fora da situação formal de ensino. Quantos de vocês aqui aprenderam com uma professora? É muito pouco. Olha como está cheia essa plateia. Quem aprendeu com a mãe? Olha lá. Tia, avó. Vocês estão vendo? Então, a gente aprende do jeito que a pessoa que ensinou sabe. A gente recebe aquele ensinamento e talvez porque venha desta fonte, a gente não pense nela. A gente aprende e executa. E eu sinto falta disso. Eu sinto falta de ver as pessoas pensando, bom, isso aqui eu aprendi assim, mas se eu fizer assim, o resultado vai ser melhor. Eu sinto falta de ver as pessoas mudando a informação que elas receberam. Se você tem o intelecto engajado com o que você aprende, você muda o mundo, gente. Então, esta parte é aquela coisa que incomoda. Eu não sei como é que vai ficar isso, mas eu gostaria de propor para um próximo seminário que a gente pensasse nisso, usasse esse eixo do ensino e aprendizagem do bordado como tema. Agora, a escola, a Royal School of Needlework e a Ecole Lesage, elas requerem de três a cinco anos para formar uma bordadeira profissional e uma instrutora qualificada. Aqui no Brasil, a aluna que ficou comigo mais tempo, ficou uns três ou quatro anos antes de querer abrir as asas e dar aula. Normalmente, eu consigo segurar uma aluna um, dois anos antes que ela queira dar aula. É muito pouco. Se você pensar que você está qualificando uma pessoa para um trabalho que se assemelha a um trabalho de um mestre de ofício, é muito pouco tempo. Uns quatro anos, com pelo menos seis horas semanais de aula, seria o indicado. Mas eu raramente consigo esta proeza, gostaria. E o aprendizado comumente se dá nos moldes do ofício mesmo. Você aprende com alguém que sabe, você senta com ele, você leva a coisa por esse lado. Eu não gosto de me atrasar. Eu tenho a impressão que eu já passei uma hora do horário início da apresentação. Então, eu vou finalizar meio rápido. Eu acho que eu chamo o bordado de ofício. A minha empresa se chama o ofício da agulha por causa de um livro em inglês que diz que bordar é o ofício da agulha. E eu acho que o bordado requer a postura do mestre de ofício. O mestre de ofício tem essas características. Ele conhece o processo de trabalho dele inteiro, do começo até o fim. E o fim aí é a negociação, é a venda do produto. Então, o mestre de ofício sabe o quanto custa o que ele vai vender e em que mercado ele vai oferecer o produto dele. O mestre de ofício escolhe o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, de que jeito, com que material, com que ferramenta. Ele organiza o trabalho dele e ele mostra o produto, no produto que ele fez, toda a qualificação que ele tem. E o que eu gostaria das bordadeiras é que elas pensassem no bordado como uma forma alta, alta e refinada de qualificação. A gente tende a dizer que o artesanato e o ofício são aquelas coisas mal feitas, vendidas em feiras. Não são. Se você é uma boa artesã, se você domina o seu ofício, a sua... Quando um mestre de ofício termina o aprendizado, ele executa o que se chama uma obra de arte, ópera-prima, uma obra-prima. Sua obra-prima vai ser aquilo que você aprendeu. Então, bordadeiras, qualifiquem-se. Os recursos existem, estão disponíveis para qualquer pessoa. Há um romantismo muito grande. E eu, assim, sou meio avessa a romance. Costumam dizer que se eu tiver um ossinho romântico no corpo, eu morro de septicemia. Então, assim, eu sou bem... Emoção não é avesso ao romance. A emoção, eu, por exemplo, eu me emociono. Quando eu vejo que uma aluna acabou de aprender uma coisa, executou aquilo, ela... Isso é emocionante. A emoção é presente... Eu tenho um trabalho que você fez na minha casa. Eu estava encostada nele ontem, ainda me lembrando disso ontem. É fofo. Entendeu? Eu tenho essa coisa da emoção. O que não significa romantismo. Gente, eu preciso encerrar, porque eu estou vendo que eu passei muito da hora. Eu gostaria muito de abrir para perguntas. Ó, os links estão aí. O endereço do ofício da agulha também. E a bibliografia. Thaís Brito, por favor, levante-se. É o único membro da minha bibliografia em português aqui presente. Vai falar daqui a pouco. Aproveitem. Porque nós não temos produção acadêmica de bordado. Sávia, quando você vai escrever o seu? A Sávia devia fazer uma tese de doutorado. Não, a minha não. Direto de mestrado para doutorado. Gente, eu... Gente, entra no Facebook e digita assim, ofício da agulha. Não tem jeito de você não me achar. Vamos agradecer, então, a Paula pela palestra. Obrigada. 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 Obrigada.